olá sejam bem vindos porque hoje enfim consegui comprar esse gin que é um gin brasileiro que é bem premiado e ele tem o caju como uma das dos botânicos que é utilizado nele recentemente eu fiz o gin tônica com caju e achei que ficou fantástico o aroma do caju entranha bastante no gin então é isso e pra esse gin tônica eu vou escolher fazer ele com uma infusão de roivos que é uma espécie de uma erva aromática né é de origem principalmente da áfrica do sul e é um chá bem interessante bem frutado e que ao mesmo tempo não tem cafeína por isso é interessante também para quem não está podendo ou para tomar à noite também como chá eu vou deixar aqui em infusão por cinco minutos antes de colocar o gelo e a água tônica como dá pra ver que o gin ficou levemente colorido com um tom meio alaranjado um pouco vermelho e agora eu posso colocar aqui os cubos de gelo mais ou menos cinco eu coloquei cerca de 50 mililitros de gin e agora é só completar com água tônica e tomar esse delicioso gin brasileiro que outros venham aliás nós estamos com uma série de gins brasileiros bem premiados e que continuem assim fique bem e que populariza bastante a bebida olha como a cor fica super bonita espero que vocês tenham gostado e até a próxima